Wilson Braga, ele tinha 88 anos e estava internado, lutando contra o coronavírus. Isso desde o início desse mês. A mulher dele, Lúcia Braga, que também estava com o coronavírus, morreu há menos de 10 dias. Com uma história pública de mais de 60 anos, Wilson Leite Braga começou sua vida política como prefeito da cidade de Conceição, onde nasceu. Depois foi deputado estadual entre 1955 e 67, deputado federal de 67 a 82, cargo que deixou para assumir o governo da Paraíba de 83 a 86. Depois foi prefeito de João Pessoa entre 89 e 90. De 93 a 95, foi vereador na capital, cargo que deixou para assumir como deputado federal, onde esteve de 95 a 2003, depois de 2007 a 2011. Concluiu sua vida política como deputado estadual entre 2011 e 2015. Foi casado com a ex-deputada Lúcia Braga, com quem teve três filhos. Lúcia morreu no último dia 8, vítima da Covid-19, que também levou a vida do ex-governador. Eles foram internados no Hospital Nossa Senhora das Neves, no dia 1º de maio, com suspeita de coronavírus. O diagnóstico de Lúcia foi confirmado um dia após a morte. O primeiro exame de Wilson Braga deu negativo, mas uma contraprova confirmou a doença. Por conta do coronavírus, Wilson Braga estava isolado e teve complicações renais e respiratórias. Não resistiu e neste domingo faleceu. O corpo do ex-governador Wilson Braga deixou o Hospital Nossa Senhora das Neves na torre em João Pessoa, às 7h20 da manhã, seguido por um grande cortejo de carros. O destino era o cemitério Parque das Acácias, no José Américo. Os carros que acompanhavam o cortejo chegaram ao cemitério por volta das 7h40 da manhã. O corpo foi retirado do carro e levado à cova por uma equipe vestida de acordo com o protocolo do novo coronavírus. O caixão desceu à cova sob o som de aplausos tímidos dos presentes. A peita tão repentina de uma doença, de uma enfermidade que não escolhe a quem, pega, não dá o direito das pessoas acompanharem, mas rogar a Deus e pedir a Deus as praças que assim possa abençoar, proteger o povo da Paraíba, o povo do Brasil, que as pessoas entendam que a doença é séria, ela não escolhe quem. E aqueles que entenderem e desafiaram, infelizmente, precisamos sim de atingir um índice de isolamento. Perdemos em quase 8, 10 dias o Lúcio e o Wilson Braga. Um legado popular, de solidariedade, de fraternidade, de irmandade, com aqueles que mais precisam, com os mais pobres. Homem que trabalhou por toda a Paraíba. Eu vou pedir até para o meu diretor colocar aquela foto em que o Wilson Braga aparece ao lado de Lúcio Braga. Eles sempre estavam juntos, não só na vida íntima, né, construíram uma família, mas também na política. O único cargo político que o Wilson Braga não ocupou aqui na Paraíba foi o de senador. O Wilson Braga, ele tem toda uma história de vida na política. Ele começou, para quem não sabe, como líder estudantil. Logo quando veio estudar aqui na capital, ele que é sertanejo, ele que é da cidade de Conceição, aqui na Paraíba, quando ele veio estudar aqui em João Pessoa, estudar Direito, ele se tornou líder estudantil e não saiu mais desse universo da política. O Wilson Braga ocupou cargos como deputado estadual, deputado federal, foi prefeito de João Pessoa, foi vereador de João Pessoa, foi governador. O único cargo que ele não ocupou, como eu disse, foi o de senador, mas concorreu ao cargo. E a Lúcia Braga, que também chegou a ser deputada e esteve sempre ao lado dele. É muito triste essa partida, é muito simbólica essa partida também para a política paraibana. É um luto para a política paraibana. Ele que tinha um perfil muito voltado às questões de combate à seca, de combate à pobreza, de distribuição de casas. Então, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais da história de vida de Wilson Braga. Geralmente, toda vez que um ex-governador parte, toda vez que um governador, um ex-governador morre, são muitas cerimônias para homenagear esses líderes que nós tivemos. Mas, infelizmente, em decorrência dessa pandemia, o Wilson Braga não pôde receber todas essas homenagens no momento da despedida. Então, daqui a pouco, a gente vai estar aqui com a Cláudia Carvalho, que vai nos falar mais sobre essa história do Wilson Braga aqui na Paraíba. A história dele que, com certeza, marcou a vida de muitos paraibanos. Ela vai estar aqui também trazendo a repercussão da morte dele em todo o mundo político. Tá certo? Então, daqui a pouquinho, a Cláudia Carvalho vai trazer tudo isso aqui no Tambaú da Gente.